E o laço que foi preparado foi um laço de morte contra a tua vida. O local aqui havia muito sangue, a cena era uma cena assustadora. Meus amigos, há alguns dias, um pastor entregou uma revelação a um jovem de 26 anos em pleno velório. A revelação dizia que Deus estaria livrando o jovem de laços de morte, mas que ele deveria se afastar de alguns amigos e até bloquear esses contatos do WhatsApp, porque tais amizades representavam um perigo para ele. E ainda foi apontado um dia específico. Aparentemente o jovem não deu tanta relevância à revelação. E dias depois, ele foi a óbito. E chama a atenção que até as autoridades não entenderam bem o que aconteceu exatamente. Eu quero mostrar aqui neste vídeo, essa revelação, o que a namorada do jovem falou sobre essa situação, o que uma testemunha ocular falou sobre isso, alguém que estava presente na hora da tragédia, e por fim, trazer aqui uma mensagem, um alerta muito sério e muito importante. Ajuda a gente com o teu like, para que mais pessoas também assistam esse conteúdo. É só um cliquezinho, não custa nada para você. E se você não se inscreveu ainda, não perde tempo não, vem para a nossa família, se inscreve aqui nesse canal, para você ficar por dentro de temas e de assuntos, e como este, podem ser do teu interesse. No final desse vídeo, só para você, que está precisando subir a sua renda, eu vou apresentar uma oportunidade muito especial, que como eu costumo dizer, quando a oportunidade é boa, ainda mais acontece crise, a gente precisa aproveitar. O que você vai precisar é de um celular, simples como esse, conectado na internet. E lógico, tem que aprender a usar corretamente o celular. Você não tem ideia do quanto isso pode impactar a sua vida financeira. Fica até o final, que eu vou dar detalhes de como funciona. Bora lá. Bem gente, o caso aconteceu em Salvador, Bahia. Um jovem de 26 anos, o Cleiton Mendes, estava no velório de um amigo. E de repente, já no cemitério, o pastor, o jovem pastor João Nery, entrega uma revelação ao Cleiton. E a revelação foi dada naquele estilo pentecostal. Você, nesta tarde, vigia, porque eu vi um convite do diabo. A lábia soube, derrebe a sai, e nesse convite você ia para um lugar. E manda dizer ao Senhor, eu vou colocar uma frieza no teu coração, não é para você ir. Porque o laço foi preparado. Eu confesso para vocês, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu costumo ficar esperto em relação a essas profecias que vão parar nas redes sociais. E até me arrisco a dizer que uma grande maioria, infelizmente, não é de Deus. E isso representa um sério problema, porque cria em muita gente a concepção de que Deus não fala mais, não revela, que é tudo mentira. Quando na verdade Deus ainda fala, ainda revela, ainda usa, e muitas vezes usa quem a gente menos espera e menos imagina. Sinceramente, não conheço o pastor João Nery, vejo que é um jovem, não sei da conduta dele. O que eu acredito é que se o Cleito tivesse levado a ser essa revelação, ele ainda estaria vivo. E o que aconteceu com ele? Dias após a revelação, ele vai a uma festa com alguns amigos. E na volta, voltando de moto, ele sofre um grave acidente. Ele acaba entrando em um polso de gasolina, bate em um carro, e termina colidindo com uma bomba de combustível. Só que quando ele foi socorrido, verificaram que ele já estava sangrando muito, porque ele havia sido baleado. E aqui entra um mistério, a polícia não sabe quem deflagrou esse disparo. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. E olha só, olha só o que a namorada dele falou a respeito disso. E na sequência eu vou mostrar também o que uma testemunha ocular que estava presente quando tudo aconteceu, falou sobre isso. Antes, olha só a fala da namorada do Cleiton. Ele foi ontem lá em casa, levar meu lanche. Ele foi na sua casa... Diminui, por favor, o volume da TV, porque senão a sua voz vai ficar repetindo. Então ele foi na sua casa ontem à noite? Foi. E aí ele saiu de casa, disse que ia pra onde? Ele falou que ele não ia sair. Falou comigo, com a mãe dele, que ele não ia sair. Mas alguma amizade chamou ele pra sair pro Paredão, né? Foi pro Paredão, no Nordeste. Foi. Você viu a mensagem do pastor, a revelação que o pastor fez aí com ele? Sim, que no dia do enterro do amigo dele, eu estava em casa com ele. Ele foi e quando ele chegou, ele contou. Mas eu acho que ele não conseguiu entender essa mensagem, né? E um dia, dois dias, o conselho da mãe dele não faltava, mas ele preferiu ir pro lado das amizades, né? E o pastor falou, o pastor disse, saia dessa amizade e apague o contato do celular. Mas ele não apagou, ele continuou com amizade, continuou com vínculo, achando que seria só uma revelação, mas acabou acontecendo isso daí. Você tinha quanto tempo com ele? A gente vai fazer sete meses. Sete meses. Sete anos, um ano, muito tempo. A gente ficava juntos todos os dias. Todos os dias. Ele ia me buscar todos os dias. Eu até tô inconformada. Pra mim, a ficha não caiu. Pra mim, ele vai chegar com a moto aqui buzinando. Ele trabalhava de quê? Ele rodava moto Uber. Rodava moto Uber. Então, observe, Cleiton trabalhava, era trabalhador, mas gostava de frequentar Paredão. Você não foi com ele ontem, né? Você decidiu ficar em casa. Na verdade, você nem sabia que ele ia. Ele disse pra você que ia pra casa, mas não foi. Não foi, porque todas as vezes a gente ia. Eu ia com ele, sempre. Tava eles amigos e eu tava também. E dessa vez eu não fui. Amizade, né, minha amiga? Amizade. Amizade, amizade, amizade. Olha, quando a amizade não presta, o resultado é esse aí, ó. Quando a amizade não presta, a mãe falou, a namorada falou, alertou. O pastor João Nery fez a revelação. Cleiton, apague os contatos da agenda. Pessoal, e uma coisa que também chamou muito a minha atenção nessa revelação é que no início dela, o pastor se refere a um dia específico, ao domingo. Dando a entender que seria a partir do domingo que esses laços se levantariam contra a vida do Cleiton. E apesar de nós sabermos que o Cleiton foi a óbito em uma segunda-feira do dia 16 deste mês, só que ele saiu pra essa festa no domingo, um dia antes. Ele sai com os amigos no domingo, vai pra essa festa, passa a madrugada lá, e ao regressar, por volta das 7h40 da manhã, acontece a tragédia. Ou seja, o laço se armou contra a vida dele no domingo, ao ele sair com esses amigos pra essa festa. E algumas pessoas até questionaram. Bem, mas Deus não disse na revelação que estava blindando o Cleiton? Como é que aconteceu tudo isso? Gente, existem as promessas de Deus que são incondicionais e as que são condicionais. As promessas incondicionais são aquelas que não dependem da ação humana. É quando Deus determina e só depende dele, vai acontecer. E as promessas condicionais é quando depende da obediência do ser humano e do ser humano dar ouvidos à voz de Deus, aos avisos de Deus. E a maior parte das promessas que Deus nos dá são condicionais. Depende também da minha ação. Um exemplo clássico disso está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, quando Deus repreende o sacerdote Eli, que honrava mais aos seus filhos rebeldes do que a Deus. E o Senhor disse a ele, Bem, na verdade, eu havia dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam perpetuamente perante mim, mas agora longe de mim tal coisa. Porque aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Ou seja, Deus havia feito uma promessa à casa dele, à casa do pai dele, mas que não se realizou, porque infelizmente Eli não deu ouvidos à voz de Deus como deveria dar. Isso mostra que tem muitas promessas de Deus que são condicionais. E no caso do Clayton, ele recebeu algumas orientações. Ele deveria se afastar de alguns amigos até bloquear esses contatos do WhatsApp. Ele recebeu um aviso. E pelo que a namorada dele falou, ele não levou isso a sério. E quando eu falo de rejeitar uma revelação, não é você escarnecer da revelação, não é você rir ou zombar da revelação que o Clayton não fez isso. Mas é você não seguir as orientações que foram dadas. É o mesmo caso da Sarah Mariano. Vocês se lembram que a mãe da Sarah teve um sonho. Um sonho que duas pessoas levavam ela para tirar a vida dela. Um mais fortinho e um mais magro. Gente, foi exatamente o que aconteceu. Se a Sarah tivesse ouvido a revelação, e a Sarah não escarneceu, ela não riu da revelação. A falha dela foi não ter seguido as orientações que foram dadas. O que a mãe dela disse? Minha filha, vem para cá. Sai daí. Ela não seguiu. Infelizmente, a tragédia aconteceu. Então assim, Deus, ele dar os seus avisos. Deus, ele traz as suas revelações. Agora, cabe ao ser humano atender. Isso é muito importante. E olha só, olha só. Essa matéria aqui de uma testemunha ocular que estava presente na hora que aconteceu toda essa tragédia. Foi só dar aqui. Olha só, pouco antes das oito da manhã, este motociclista, que é o Cleiton Esquivel Mendes, de 26 anos, invadiu aqui o posto. Ele derrubou essa bomba de combustível. Em seguida, bateu em um veículo que estava logo ali. E ele estava sangrando muito. Foi identificado de imediato que ele estava baleado. Então, o SAMU esteve aqui, reanimou, ele perdeu muito sangue. Inclusive, por toda a área aqui, havia muito sangue. Ele acabou perdendo muito sangue por conta desse ferimento, a bala. O SAMU chegou aqui no local, fez a reanimação e levou para o Hospital Geral do Estado. Mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na manhã desta segunda-feira. O posto ficou interditado durante algumas horas, mas após o reparo aqui na bomba, foi liberado novamente. A moto que ele estava utilizando e também o carro que foi atingido no local, foram retirados, levados para o pátio da Transalvador. Eu conversei com um motorista que estava dirigindo este veículo, que tinha parado para abastecer o momento em que isso aconteceu. Acompanhe o que ele disse. Eu estava abastecendo ali no momento que eu fiz o pagamento, que eu ia sair, veio esse cidadão de moto, primeiro ele atingiu a bomba e, em seguida, atingiu o meu veículo que estava parado e estacionado. O que me disseram, não tenho certeza, ele já veio ferido, ele veio baleado de lá. E aí, acabou atingindo a bomba primeiro e depois o meu veículo. Se não fosse a bomba, o impacto seria maior. Se o meu veículo não estivesse, ele ia atingir a bomba de gás, porque ele ia atingir a de combustível. Mas se o meu veículo não estivesse em algum lugar, ia atingir a de gás, que poderia ser pior. Diante do que aconteceu. E a situação chamou a atenção, assustou bastante também as pessoas que estavam por aqui. Era um horário que o posto já estava funcionando. Esta bomba que vocês estão vendo aqui em cima, ela ficou no chão. No local aqui, havia muito sangue. A cena era uma cena assustadora, viu, Sodaque? Para quem chegou aqui hoje pela manhã, Rio do de Jesus esteve logo no momento em que isso aconteceu. Acompanhou, inclusive, o trabalho dos agentes do SAMU, fazendo a reanimação dessa vítima, que, infelizmente, acabou morrendo no Hospital Geral do Estado, para onde ele foi levado. Inclusive, uma viatura da polícia militar acompanhou essa ambulância do SAMU até o Hospital Geral do Estado, para onde ele foi levado, para garantir a segurança. Porque, até o momento, não se sabe quem efetuou os disparos e em que local isso aconteceu. Câmeras de segurança da região devem ser acionadas aí. A polícia deve investigar, analisar essas imagens, para ver o percurso com que esse rapaz fez para chegar até aqui e acabou sendo baleado. E esse é o grande mistério. Quem deflagrou o disparo e quando isso aconteceu? Será que aconteceu quando ele já estava em cima da moto em movimento? Ou será que aconteceu quando ele ainda estava na festa? E alguém atirou nele? E aí ele, para fugir, sobe na moto, parte em alta velocidade, e somando o ferimento e o desespero da situação, acaba culminando num acidente posterior. Nós não sabemos. A polícia irá investigar. Mas isso nos deixa, pelo menos, dois grandes alertas. Primeiramente, cuidado com as amizades, com as falsas amizades. Cuidado com o espaço que você dá na sua vida para pessoas que não torcem pelo seu bem, que não torcem pelo seu sucesso e que, no fim das contas, querem o seu mal. Muito cuidado com essas pessoas. Esteja atento. E um outro alerta, esse aqui é o mais importante. Esteja atento à voz de Deus na sua vida. Algumas pessoas mentalizam que a voz de Deus é Deus ecoar no céu com voz de trovão falando com você. Ou Deus se materializando para falar com você. E não é bem isso que vai acontecer. Muitas vezes a voz de Deus é transmitida através do conselho de uma mãe, através de uma pregação, através da fala de um amigo, de um louvor. Deus tem múltiplas formas de se expressar. E precisamos ter sensibilidade para isso. Interessante que a namorada do Clayton fala que a mãe dele aconselhava muito ele. E muitas vezes, muitas vezes o que vai definir o seu sucesso ou a sua ruína é o quanto você escuta a voz de Deus através dos conselhos da sua mãe, do seu pai, do seu pastor, de uma liderança da sua igreja que te aconselha para bem. Esteja atento a esses conselhos e a esses sinais. Isso é muito importante. E pode, como eu disse, determinar tanto o seu sucesso quanto a sua ruína. Tenha sensibilidade. E essa situação, sem dúvidas, é uma situação muito triste. As minhas condolências à família, à namorada, aos pais, aos familiares. Um rapaz de 26 anos de idade. E o que piora a situação é saber que isso acontece todos os dias. Todos os dias tem casos assim. Por isso que o nosso desejo e o nosso coração é igual a Bíblia diz. Ora, vem, Senhor Jesus. Porque o mundo está mal. E agora com você nos comentários. Deixa a tua opinião. O que você pensa sobre isso? Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E conforme isso, no começo desse vídeo, só para você. Que está precisando subir a sua renda e está disposto a melhorar a sua vida financeira. E eu vou te apresentar agora uma oportunidade muito especial de ganhar dinheiro na internet. E isso aqui não tem nada a ver com jogo, com aposta, com nada disso. Como eu costumo dizer, quando a oportunidade é boa, ainda mais na crise, a gente precisa abraçar. E o que você vai precisar é de um celular simples como esse, com conexão na internet. E lógico, vai ter que aprender a usar corretamente o celular. E eu quero que você aprenda isso com um especialista. Tom Dimas é um especialista em ganhar dinheiro na internet. De forma honesta e com resultados surpreendentes. Olha só o que ele tem a te dizer e a te mostrar. Nesse caso, como você está vendo, a Mari fez mais de R$2.700 trabalhando em casa. E ela me mandou essa mensagem me agradecendo. Aqui no caso, o Gustavo, ele conseguiu sacar o dinheiro que ele ganhou através da internet e também me mandou essa mensagem me agradecendo. Já a Paola, ela pegou o dinheiro que ela ganhou, foi no supermercado e fez uma compra recheada para a casa dela. Isso aqui é uma bênção. E você que acompanha o canal do meu grande amigo e irmão Dionísio. Se você tem um celular conectado com a internet, você pode ganhar nessa semana uma renda extra de R$500 a R$800. E eu sei que esse dinheiro poderia te ajudar. E se você tiver interesse em saber como funciona, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o melhor caminho para você começar hoje mesmo. E você pode ficar em paz porque não é apostas, não é nada que vá prejudicar você. É uma oportunidade de trabalho honesta. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar e vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas. Tamo junto e te espero no meu WhatsApp.